oi oi cadê aqueles dois capacetes que você comprou e me enganou pensando que tinha que comprar uma maltoca para nós tá no ar mas não só você correu ali deu um sono então eu pensei que era o sonho da maltoca nossa você me enganou mas não só um sonho de cada vez é um sonho de cada vez vem cá comigo vai é o que é que eu vou te mostrar o negócio agora fecha os olhos o que é fecha os olhos não vem calma calma vamos fechar o portão calma aí é o que já é o que não olha não é uma sorpresa olha só para baixo aí ó gostou que linda já o que foi quem te emprestou em já que foi o doido de se emprestar essa volta tão bonita quem foi o doido tem que ter cuidado do saboná eu sei andar é claro agora esse que nós te emprestávamos porque eu não emprestava não é nossa é nossa é o que nossa você lembra de toda vez que eu brigava com você que você gastava muito saia torrando o cartão lembra que você escolhe o dinheiro eu ficava perguntando como é que tava o dinheiro eu tava juntando de pouco em pouco pra comprar uma motocla para nós ficar de pé é nossa é nossa agora você não sabe dirigir não é só isso eu não vou me ensinar eu não vou me ensinar só eu vou andar nela só eu vou andar nela eu vou ficar motoqueira agora vamos dar uma volta vamos dar uma volta e a gente comprou uma condução a gente comprou uma condutão que massa já parece uma matoca de brinquedo já bora e já que coisa boa coisa boa já quando é que nós vai agora nós vai para aquele clube chique que só entra quem tem dinheiro porque vai muito em carro mas vai de arcar motos agora nós temos uma volta e eu agora comer chique vamos para lá agora o louco eu gastei o dinheiro todo na moto não dá para comprar nada não não dá para comprar nada não o meu cartão que eu tenho embora vamos embora vamo passear o louco não dá nem Rick ainda não vou não sei já eu sei que não tem Rick porque eu quero aproveitar nosso filho então vamos nec uma pracinha brinca um pouquinho lá né né não dá pra ver nada é Chegamos já Ó, Jean O que foi, Lua? Jean Não era essa, não E tu quer que é uma pracinha, Lua? É uma pracinha bem bonita que tem na rua Cheia de árvores bonitas, uns bancos bonitos Ah Não era essa, não Essa é longe Mas nós estamos em condução Não, mas eu gostei, eu gostei Hoje eu estou feliz Eu estou feliz que a gente passeou Agora tem uma moto E vamos sentar aqui, chega Vamos sentar, vamos sentar, apreciar um pouquinho Porque agora, hoje, nós saímos de casa Coisa boa Oi Eu já sei pra onde nós vamos, nós vamos fazer um piquenique Um piquenique Agora nós vamos passear, levar as coisas Agora nós vamos Um piquenique